Então, Capiroto, você preferiu estar no Brasil porque quis mesmo? Por que essa opção? Em primeiro lugar, eu não votei no 40, então não precisa me chamar de Capiroto. O que eu quero dizer para você é que a minha opção de escolher o Brasil é porque o Brasil é um povo quente, sabe? Um povo altastrado, um povo animado, um povo para cima, um povo que sua a camisa para conseguir as coisas. Um povo que rala no sol quente e que você sabe de que coisa quente eu entendo. Comigo é assim, é igual o Erasmo Carlos. Pode vir quente que eu estou vendo. Você já conhece o norte do Brasil? Sabendo que as temperaturas lá são muito altas, precisamente em Macapá, a capital do Amapá. Você tem interesse em passar por lá porque lá dizem que todo mundo que mora lá faz estágio para ir para o inferno. Você concorda com isso, Diário? Macapá, mano. Macapá não coloca o pé não. Mano do céu, lá é muito quente. Lá é muito quente, meu amigo. Eu nunca vi lugar mais quente que Macapá. Lá o povo é bacana, lá o povo tomou um açaí geladinho. Pena que toda vez que eu vou pegar um açaí nisquenta, mas o povo de lá é um povo bacana. Para morar lá, mano, tem que gostar do inferno. Porque, mano, lá o bicho pega, lá o calor é de lascar. Lá o asfalto derrete, o ovo frita e o marco zero de padrão, moleque. É igual com a dor de café, quente pra caralho. Diabo por diabo. Eu devo dizer pra você primeiro que o diabo, ele... O diabo, ele... Ele é bom de roupa. Ele gosta de visual bom, de grafino. Vocês sabem que o diabo vete prada, né? Então, eu tô aqui, desse jeito. E diabo por diabo, eu prefiro ser mais ele. Passou da moda, diabo. Tá bem brega. Brega. Brega é o bicho, mano. Prodeiro, esse aí é do diabo. Vamos gostar de um melhor? De quatro anos que eu sofredi O ano que eu te enriquei Aconteceu assim Não, não mais para te esquecer Reis de um de qualidade Sabe como eu queria tudo te conhecer Não, mas para te esquecer Transcrição e Legendas Pedro Negri